Olá minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do Colégio Santa Tereza em Tuiotá, uma instituição com mais de 80 anos de tradição e vamos falar com a Ana Paula, que é psicóloga, pedagoga aqui e vai falar um pouquinho pra gente sobre a instituição. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, boa tarde. Então é uma honra falar aqui do Colégio Santa Tereza, que eu também faço parte dessa história. A história da nossa escola começou em 1938, quando o padre Fortunato, que era vigário da nossa cidade, precisava de irmãs pra trabalhar com ele aqui na educação da região e convidou então as irmãs para virem para Ituiotá. Naquela época vieram quatro irmãs, a irmã Ana, a irmã Rosalina, a irmã Filipina e a irmã Letícia, que depois, mais tarde, tornou-se a diretora da escola. E em fevereiro de 1939, então, começaram as atividades do Colégio Santa Tereza, que está hoje fazendo 80 anos de tradição na nossa cidade em educação de qualidade. Acaba de ser uma aula de história também, né? Por que os pais devem trazer seus alunos aqui para o Colégio Santa Tereza? Porque a nossa escola é uma escola que tem bastante diferenciais. Primeiro, vamos iniciar uma escola católica, que preza pelos valores morais e cristãos, né? Então, é a única escola da região. Nós temos uma escola com um espaço físico bacana, uma escola grande, uma escola que dá a oportunidade da criança de fazer a sua atividade lazer aqui, extra horário também. Temos aulas de balé, futsal, temos uma piscina excelente, onde eles podem fazer a aula de educação física, um ginásio muito bom para a prática de esportes. Nós temos também educação infantil em tempo integral. Ah, é? Em tempo integral? Como é que funciona isso? A partir de que idade que é? Hoje, então, nós recebemos crianças a partir de seis meses e elas podem ficar aqui em tempo integral conosco, né? Então, a escola está preparada, tanto fisicamente quanto com o corpo docente que estuda, que se prepara, que está sempre em formação continuada para oferecer o melhor ensino da região. Contamos também com o sistema positivo e com a plataforma SAS de ensino. Agradecer vocês, agradecer a audiência e todos os internautas. Vão vir mais vídeos por aí, beleza? Certo. Nós é que agradecemos. O Colégio Santa Tereza tem as portas sempre abertas para vocês e é um prazer recebê-los aqui, que também estão fazendo parte da nossa história. Obrigado. 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 Obrigado.